Mete a cabeça, não, ela tira o Palmecano. Aí o Kevin De Bruyne, a segunda bola. Jack Greenish no fundo, rolou pra dentro! Gol! Do City! Haaland, Erna Haaland! Marca o primeiro dele com a camisa do Manchester City. E abre caminho, quem sabe, pra uma temporada gloriosa, com alto investimento que fez o Manchester City no norueguês. Aí ele vai pra torcida, objetividade, que sempre caracterizou a carreira do Haaland. Olha como tudo nasceu, né? Com propriedade pra ganhar a jogada aqui em cima, o Kevin De Bruyne e frieza do Jack Greenish, pra dar uma assistência pra dois que passavam do Manchester City. Se passa por ele, o Ake tava pronto pra colocar pra dentro. 1x0 pro City, Thiago. É disso que o torcedor do City gosta, né? O seu 9, a sua referência dentro da área, mostrando pro...